Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo, mas hoje eu trago pra vocês um livro muito interessante, que ele é da coleção Tempo Municipal, que é uma coleção do Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria de Governo, Fundação de Desenvolvimento Municipal do Interior de Pernambuco, FIAM, Centro de Estudo de História Municipal, CEHM, e a Prefeitura Municipal de Olinda. Trata-se desse livro Memórias de Olinda, de Luiz Beltrão, e que ele está bastante marcado aqui, porque ele está servindo de inspiração para eu escrever o meu segundo romance, a continuação do Presença Dela, do volume 1, ele vai se passar em Olinda, uma parte dele. Então eu estou estudando bastante a história de Olinda, né, pra poder colocar as coisas de acordo, né, pra não entrar em contradição e tal. E esse foi um dos livros que eu adquiri pra isso, de Luiz Beltrão. Esse livro, ele é da coleção Tempo Municipal, como eu falei, e ele foi lançado em 1996. Ele está meio assim, acabadinho, mas é por conta de que eu já comprei assim, né, meio queimadinho e tal. Eu comprei na estante virtual, acho que ele foi uns 20 reais, 25 no máximo, e ele é um livro muito interessante. Ele é um excelente complemento pra essa obra aqui de Gilberto Freire, que é o Guia Histórico e Sentimental da Cidade de Olinda, né, o segundo Guia Prático, Histórico e Sentimental de Cidade Brasileira. Esse primeiro foi o que ele fez sobre o Recife, e o segundo sobre a Olinda, como vocês podem ver, também está bem marcadinho. E eu vou trazer, assim, esse livro num próximo episódio. Mas hoje vamos falar desse de Luiz Beltrão. Ele é muito interessante, esse livro. Aqui tem as partes que eu marquei para meu livro, que eu posso dar uma citada, né, que aqui está falando sobre... Aqui eu marco e coloco o que eu estava pesquisando a respeito, né. Então, aqui é a lenda do Macobeba, né. Ele está falando, né, foi pelo Aldo da Sé, e nos idos dos 40, 1940, o Macobeba andou sarapantando mil desmoradores das encostas. O mal-assombrado que tinha partes com o demo, se não fosse o próprio tinhoso, exibia um corpo coberto de pelos, pés de bode, rabo, olhos de tição, espelhia fumaça de enxofre pelas ventas. A espantosa visagem ocupou as páginas dos jornais, atraiu multidões para a linda alta, preocupou autoridades e, afinal, foi exorcizada por um ator cômico que se exibia no Teatro Santo Isabel e que, inteligentemente, se aproveitou a curiosidade pública, excitada e apareceu travestido de fantasma, com fanfarra e tudo, ao bom estilo circense, anunciando os espetáculos de sua temporada. Mas, se o Macobéba teve tal desmoralizante saída de cena para um duende que se preza, o mesmo não aconteceria com o Papa Figo, holendense, encarnado no Cariri, que o Storgio Vanderlei colocou na sua galeria de tipos populares do Pacífico Antico. Aqui está falando de um outro tipo de Papa Figo, que era do Cariri, né? Que ele era tipo um idoso. Aqui também, lenda do Macobéba e do Cariri, 1930. Então, eu, usando esse material, principalmente como eu vou falar sobre as assombrações de Olinda, eu estou pegando as ideias das assombrações, né? E esse livro é muito interessante, gente. Aqui tem Histórico de Olinda, História de Olinda, e aqui falando sobre a paisagem, as lendas, seus filhos e moradores vivendo trans, irmãs amorosas e eróticas na literatura de Lucilo Varejão. Eu tenho alguns livros de Lucilo Varejão aqui também, que eu vou trazer, né? Na próxima. Aqui é Olinda, século XIX, século XX, né? E falando sobre o Mosteiro de São Bento, que a minha história, ela basicamente se passa no Mosteiro de São Bento, né? E fala muito sobre as igrejas. Aqui fala sobre a Ordem Terceira do Carmo, sobre o Mosteiro de São Bento, sobre o Seminário de Olinda, que tem uma parte da história que também se passa no Seminário de Olinda, certo? E é um livro bom, A Revolução na Casa de Azeredo Coutinho, que é o Seminário de Olinda. Justamente o Seminário de Olinda, ele foi o berço da Revolução Pernambucana, como eu já falei em um outro episódio, que foi a chamada Revolução dos Padres também, a Revolução Pernambucana de 1817, porque lá no Seminário de Olinda eram guardadas as armas que os revolucionários de Pernambuco usaram durante a revolta, né? Deixa eu ver aqui o que tem mais. Aqui tá falando, 1710, um crime que aconteceu no São Bento, que um padre matou uma mulher, né? E aí fica aquela história do crime, que eu vou também utilizar essa história, né? E aqui falando sobre a morte de um aluno da Faculdade de Direito de Olinda. Então, esse livro daqui, ele conta histórias assim, né? Falando bastante sobre as coisas. E no final ele ainda tem uma parte de fotografias bem interessante. as fotografias de Olinda, né? Esse aqui é o pivô do mistério da abadia. Na foto retirada do álbum de família da avô do autor, o abade Dom Pedro Rosler, cuja misteriosa renúncia abalou a sociedade olindense, onde era queridíssimo. Aí aqui é a história do cara que queria abandonar justamente por conta do assassinato da mulher. E algumas fotos de estudantes, de família, né? A família Beltrão de Andrade Lima. Uma foto de época. Eu acredito que isso aqui é 1910, 1915. Deixa eu ver aqui. 1915, realmente, a foto. Né? Aqui são algumas fotos de família do autor, né? Porque ele é olindense. Então, ele fala mais sobre a família dele, no caso, né? Em Olinda. Esse livro é interessante. Eu acho que... Pra quem quer conhecer um pouco mais sobre a história de Olinda, da cidade de Olinda, que é uma cidade que... Ela tem uma história muito vasta, né? Desde o... Assim, Olinda era pra ser a capital de Pernambuco, do caso. Olinda era a cidade mais evoluída na época dos holandeses. Um pouco antes da invasão holandesa, dizem que as pessoas de Olinda, elas andavam como as pessoas da corte portuguesa, que se usavam... Baixelas de prata em casa e tudo. E quando houve a invasão holandesa, eles queimaram Olinda até o chão. E as pessoas que moravam em Olinda tiveram que se mudar para Recife. Recife, na época, era só uma... Era só um conjunto de casas de pescadores. Era um conjunto de armazéns de açúcar, né? E aí as pessoas se mudaram de Olinda para Recife. E aí a cidade do Recife cresceu de maneira... Até hoje se tornou vila, depois foi alçada a cidade e se tornou a capital de Pernambuco. E até hoje, Olinda tem um pouco de desavença com Recife por conta disso. Alguns holandenses não gostam de recifenses e por conta disso a cidade de Olinda ela demorou um pouco mais a crescer, a evoluir. Porque também houve a revolta dos recifenses contra os holandenses e vice-versa. Porque parte dos tijolos da cidade de Olinda foram transpostos para Recife e as pessoas construíram com as casas em Recife, as primeiras casas, usando os restos destruídos de Olinda. Então ainda tem um pouco de estremecimento entre as duas cidades. Bem, gente, esse foi o livro de hoje. É um livro bem interessante. Eu estou usando principalmente por conta da minha pesquisa para o livro Sombras do Recife, volume 2. Se vocês gostaram, deixem seu like, compartilhem o vídeo. Quem quiser me seguir pelo Instagram, o Instagram do Sombras do Recife, eu coloco esse vídeo no IGTV do Instagram e no YouTube. E também tem o Twitter, lá no meu Twitter, a pessoa é arroba robsine. Temos o Facebook, tem a fanpage do Sombras do Recife. Eu estou presente em todas as redes sociais. Eu tento estar sempre presente e responder as pessoas quando elas vêm falar comigo. Então, se quiserem falar comigo, eu vou ficar muito feliz no directo do Instagram, no inbox do Facebook. A gente pode conversar. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.